Mari, como é que eu identifico ansiedade através da radiestesia terapêutica? Eu sou a Mari e nesse perfil eu te ensino a transformar a si mesma e outras pessoas com 100% de confiança através da radiestesia terapêutica, que é o meu método. Se você deseja ser terapeuta de si mesma ou profissional, clique em seguir para não perder conteúdos como este. Geralmente, todas as pessoas que possuem ansiedade apresentam um padrão de desequilíbrio energético. Pessoas ansiosas vivem com a cabeça cheia de coisas para fazer e esse é o primeiro padrão que a gente identifica, que é excesso de energia no chacra frontal. A pessoa acaba tendo obesidade mental, tanta coisa na cabeça que ela não sabe por onde ela começa e isso gera ansiedade. E isso leva para o segundo padrão, que é excesso de energia no chacra cardíaco. A pessoa deixa de estar no momento presente para focar em tudo aquilo que ela ainda precisa fazer no futuro. Comenta aqui se você gostaria de saber quais outros padrões demonstram ansiedade. Compartilhe esse vídeo com alguém que sobe.